Eu ouço sempre os mesmos discos Repenso as mesmas ideias O mundo é muito simples Bobagens não me afligem Você se cansa do meu modelo Mas juro eu não tenho culpa Eu sou mais um no banco Repito o que eu escuto E eu não te entendo bem E quantos uniformes ainda vou usar E quantas frases feitas vão me explicar Será que um dia a gente vai se encontrar Quando os soldados tiram a farda pra brincar A minha dança O meu estilo E pouco mais me importa Eu limpo as minhas botas Não sou ninguém sem elas Você se espanta Com o meu cabelo É que eu saí De outra história Os heróis na minha blusa Não são os que você usa E eu não te entendo bem E quantos uniformes ainda vou usar E quantas frases feitas vão me explicar Será que um dia a gente vai se encontrar Quando os soldados tiram a farda pra brincar Seu dia Não é um dia E quantos mais E quantos mais E quantos mais Legenda Adriana Zanotto